1, 2, 3, 4 Deus é bom, vamos lá Deus é bom, o Senhor é bom Vamos lá Deus é bom, o Senhor é bom Misericórdia Sua misericórdia dura para sempre em vocês Misericórdia Sua misericórdia Porque Ele é bom em vocês Ele é bom em vocês Porque Ele é bom O Senhor é bom Vamos lá Tira o pé do chão Deus é bom, o Senhor é bom Deus é bom, o Senhor é bom Misericórdia Sua misericórdia dura para sempre De Sua misericórdia De Sua misericórdia Porque Ele é bom Vamos lá Ele é bom Porque Ele é bom Oh, 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 oh O Senhor é bom Aleluia Segura na mão do vizinho Segura na mão do vizinho Fala pra ele Fala, vizinho Pois ela Ela te sustentará Não tema, vizinho Não tema Fala pra ele Segue adiante Não olha Não olhe Para trás Segura 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 Nas mãos de Deus E vá Vai baixando, vai baixando Vai baixando, vai baixando Vai Um, dois, três Porque Ele é bom Ele é bom Ele é bom Oh, 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 oh O Senhor é bom Mais uma vez Uh Ele é bom Ele é bom Ele é bom Oh, oh, oh O Senhor O Senhor é bom Aleluia